e olha só que coisa mais linda bom bonito e barato você pode curtir isso tudo aqui e se você não for black na smart quiser o plano mais baixo você faz o plano mais baixo aqui dá os mesmos direito esse é o batata doce 50 reais aquilo é muito barato e muito bom então fica essa dica de como viver e comer bem em brasília se gostou dá um joinha lá no canal valeu eu mando mais